Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o processo de criação das cores dos nacionais, que é o escudo do Motoclube. Mas nós aqui não vamos abordar a descrição do escudo não, isso a gente vai fazer num vídeo específico sobre isso. A gente vai falar sobre a criação da arte do Motoclube e para isso a gente precisa voltar para o ano de 2014, que foi o ano em que os nacionais foram planejados e fundados. Naquela oportunidade, nós contratamos cinco ilustradores aqui no Brasil. Nós vamos colocar as imagens aqui ao lado daquilo que eles produziam na época. E nós já tínhamos uma ideia muito clara do que nós queríamos, um desenho base. O problema é que o nosso prazo para a conclusão da arte final já estava esgotado e nenhum dos cinco ilustradores conseguiu apresentar algo que estivesse de acordo com aquilo que a gente esperava. E qual foi a solução? Nós vamos botar na tela alguns e-mails que foram trocados no período, na época. E aí vocês vão perceber que os e-mails estão em inglês, porque quando nós não tivemos sucesso no Brasil, a gente foi buscar isso fora do país e fez contato com um artista chamado Subadjo Randoko, da Indonésia, que em três dias conseguiu finalizar e entregar a arte do jeito que a gente conhece nos dias de hoje. Nós vamos encontrar na internet várias imagens que seguem o mesmo padrão, a mesma linha do nosso escudo. Mas é porque aquele ali é o traço do artista. Então ninguém precisa ficar irritado se encontrar pela rua alguém com um desenho parecido com o nosso. Eu lembro que o nosso desenho, as nossas cores, não são cópia de nada da internet. Ele foi feito exclusivamente para os nacionais, então específico para o motoclube. Mas a gente tem que lembrar que essa é uma linha do artista que está presente no mundo inteiro. Os desenhos dele estão espalhados pelo mundo inteiro. Nós temos duas curiosidades ainda para falar sobre o nosso escudo. Uma são sobre as armas. As armas ali, na época, a gente não queria nada muito antigo e por isso que a gente optou por não colocar as pistolas Harper's Ferry, modelo Mi 806, que são aquelas usadas nos uniformes, usadas pela Polícia Militar e que, na verdade, são um legado da Segunda Guerra Mundial. Quando o general Mascarinhas de Moraes convocou uma parte da Polícia Militar de São Paulo, na época, não sei se já era Polícia Militar ou Força Pública, para compor a Força Expedicionária Brasileira como Military Policy. Mas a gente não vai entrar nessa questão. Quem quiser pode pesquisar um pouquinho. Vale a pena para conhecer um pouco mais. A gente também não quis colocar alguma coisa mais moderna, como umas pistolas, uma Colt 1911, que é clássica, mas é mais moderna. E a nossa opção foi colocar dois revólveres. E aquele revólver que está lá, são revólveres marca Huger, o modelo é Vaqueiro e o calibre 357. Inclusive, o nosso embaixador, lá nos Estados Unidos, tem duas armas nessa mesma linha. Duas armas Huger 357. Quem for dos Estados Unidos pode ter a oportunidade de atirar com essa arma. E a segunda curiosidade é sobre o desenho que a gente utiliza para fazer adesivo para algumas das nossas artes, que é onde o brasão está envolto por um escudo. Aquele escudo, que a gente vai poder ver aqui ao lado, é o escudo do brasão da Polícia Rodoviária Federal. A gente só fez adaptação às nossas cores, mas é exatamente a base, foi o escudo da Polícia Rodoviária Federal. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a nossa história, a história dos nacionais. Até a próxima.